Não se fala mais sobre céu, não se fala mais da possibilidade de se perder o céu, o inferno Não se fala mais a respeito dos pecados que ofendem a Deus e que comprometem a nossa salvação Fala-se de pecados sociais, fala-se daquilo que ofende simplesmente o homem, desligando-o de Deus Quer dizer, é uma religião imanentista, uma religião imanentizada, uma religião materialista Uma religião que só serve para transformar o mundo no qual vivemos e não para nos religar a Deus e nos levar para Deus Então muitos não falam mais a respeito do céu porque seria muito bom se ele existisse, mas prefiram não comentar E não se prega mais sobre isso, então precisamos voltar a fé dos santos